Irmãos bispos, presbíteros, diáconos, seminaristas, consagrados, consagradas, religiosas, guarda de Nazaré, diretoria de Nazaré, irmãos e irmãs aqui presentes e que nos veem e ouvem pela Rede Nazaré. Acabamos de ouvir uma palavra que se cumpre, seu irmão está vivo. Nós acreditamos, meus irmãos e irmãs, que Dom Vicente terminou a sua caminhada nesse mundo, seus olhos se fecharam para esse mundo, mas se abriram para a eternidade. E nós cremos justamente na vida que não termina com a morte, mas que desabrocha na eternidade e feliz para quem acreditou, como ele acreditou na vida eterna e se procurou seguir o Senhor. Acreditamos justamente na vida, que em Cristo Jesus nós recebemos a vida eterna. Ele que venceu a morte, nos conquistou a vida, no dia a dia da nossa vida, no perdão de nossos pecados, em passar da antiga vida para uma nova vida, até a Páscoa eterna, até a Páscoa definitiva, que Dom Vicente fez essa passagem nesse dia de ontem para a eternidade. E aquilo que a palavra nos diz, é que chegará o momento também da ressurreição final, lembrava a leitura primeira, mas enquanto isso, a vida, aquilo que é a vida, perdura, e nós assim olhamos, e assim nós celebramos essa vida de quem acreditou e anunciou essa vida. A celebração das exérquias, a celebração da missa de cor presente de Dom Vicente, é uma espécie de celebração de porta do céu. De um lado, nós experimentamos o vazio de quem, um amigo, um irmão, um pai, um avô que parte, que volta para casa. Do outro lado, nós entregamos nas mãos de Deus alguém muito querido, e com aquela certeza de quem cumpriu a sua missão, de quem viveu e deu testemunho até o fim dos seus dias, na busca do Senhor, e que agora do céu nos contempla no seio de Deus, junto à Trindade Santíssima, na felicidade e nas bem-vindas das eternas. Então, essa mistura do humano nosso, de quem ama, de quem quer bem, do outro lado, de quem crê. Esse misto de vazio e ao mesmo tempo de presença, de certeza da vida eterna, faz com que a celebração de exérquias, seja uma celebração de esperança, de vida, de confiança na vida, sabendo realmente que essa é a nossa caminhada, e esse nosso anúncio para o mundo de hoje também. Nós que conhecemos um pouco, Dom Vicente, aqueles que vivem aqui desde o daçô de seu nascimento, conhecem mais do que eu, mas o tempo, desde quando fui nomeado para arcebispo de Belém, pude escutar a porta a essa catedral, quando passou justamente o cajado, o báculo, serviço a mim, ele dizia justamente que procurou entregar uma igreja não construída a sua imagem e semelhança, mas sim o rosto de Jesus Cristo. Isso ele disse também do Dom Alberto, quando falava com ele sobre o final da sua vida, que não tinha medo de voltar para o Pai, porque amou o Senhor até o fim. Sim, foi a sua vida, e nós que convivemos com ele no dia a dia, nas celebrações da missa diária, junto à pequena catedral, na residência episcopal, quando dos seus trabalhos, celebrações pela arquidiocese, crisma, celebrações de eucaristia, juntamente com o trabalho social, da partilha de bens, da entrega de dinheiro, ou então de bens, às pessoas mais pobres, pela arquidiocese afora, demonstrou que alguém que passou a vida toda servindo o Senhor, celebrando, partilhando com os pobres, nunca perdeu essa dimensão de congregação da missão, de missionário, e ao mesmo tempo de vicentino, preocupado com os pobres, quando estão citados, e vivendo a sua vida de fé, assim como uma vela que se apaga, termina nesse mundo, mas acende justamente esse farol, essa luz, junto de Deus no céu, eu tive muitos e muitos introdutores, aqui na arquidiocese, que me ajudaram, ajudaram a um paulista, que chegou aqui a Belém, a tornar-se paraense, tive vários introdutores, sem dúvida que o grande introdutor, e o grande que me ajudou, a viver a cultura, a vida, aqui dessa região do país, foi Dom Vicente, com a sua presença constante, a sua unidade, a sua, ao mesmo tempo, simplicidade de cada dia, e a sua companhia fraterna, durante os tempos, que passei aqui, e depois também, nos momentos de encontro, depois que nos encontramos, um pouco menos, quando a minha transferência, para o Rio de Janeiro, por isso poder presidir, essa eucaristia, junto com os bispos, e o clero, aqui das duas regiões, da Arquidiocese de Belém, também de com o seminário, e demais irmãos e irmãs, é o momento, meus irmãos e irmãs, de poder reafirmar, justamente, a vida, que não termina, com a morte, ao mesmo tempo, a certeza, daquele que buscou o Senhor, e a face de Deus, durante toda a sua vida, e por você, fiel até o fim, diante de Deus, e dos irmãos, para que nós tenhamos a certeza, de que, vive as bem-vindas, nessas eternas, nós pedimos a Deus, para que, acolhendo esse nosso irmão, querido, junto dele, possa, cada um de nós, também ter a graça, e o dom, de viver, cada dia da sua vida, também, na disponibilidade, na vontade, de andar pelos caminhos do Senhor, tanto nós, bispos, clero, como também, todo o povo de Deus, de ver, que é possível, em nosso tempo, também, sermos fiéis ao Senhor, no meio das confusões, complexidades, desse mundo de hoje, de, na simplicidade, de ouvir a palavra de Deus, e colocar em prática, permanecerá em nossa memória, suas homilias, seu modo, bastante, solene de falar, de falar, da palavra de Deus, especialmente, de Nossa Senhora de Nazaré, dos seus momentos, de intervenção, permanecerá em nossa memória, a sua vida, a sua simplicidade, permanecerá em nossa memória, o seu aceno, no sírio, do alto do prédio, quando passam, justamente, as pessoas, que era o seu final, nos últimos anos, assim, o fazia, permanece como uma lembrança, e como um sinal, para cada um de nós, mas deve estar, estar marcados em nós, caríssimos irmãos e irmãs, a sua vida, de quem acreditou, na vida eterna, e, nosso pedido a Deus, para que também nós, possamos, assim, crer na vida, que não termina com a morte, e ao sepultarmos, o seu corpo, na tarde de amanhã, nós, temos aquela consciência, de quem nós colocamos, uma semente, na terra, que um dia, a gente vai brotar, na ressurreição final, mas que desde já, está vivo, ressuscitado, junto de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, no céu, no dia, em que, Ele me entregou, essa missão, aqui em Belém, em que diz, que construíra, a igreja, com o rosto de Jesus, eu também, pedia, a Deus, pedia, também dizia, que me desse um pouco, dessa, sabedoria, como, de Mente Eliseu, pediu a Elias, também, o seu manto, e, justamente, ao concluir, a sua caminhada, aqui nesse mundo, peço a Deus, que me dê, também, essa mesma disposição, de sempre, caminhar no Senhor, ser fiel, ao Senhor, até o fim dos meus dias, buscando a coerência, de vida cristã, cada instante, a Ele, que nos deu esse exemplo, até o fim da sua vida, que repouse em paz, que encontre alegria, no céu, interceda por nós, e que nós, que caminhamos aqui, na história, e nesse mundo, temos ainda mais ânimo, mais coragem, mais força ainda, de testemunharmos, que em Jesus Cristo, está a nossa vida, e nesse tempo, de mudança, e transformações, desse nosso mundo, de hoje, mais ainda, viver a vida cristã, tendo Cristo, como pedra angular, sem a qual, não para, a sociedade em pé, e que nós, queremos ser testemunhas, e contagiar esse mundo, anunciando pela vida, pela palavra, Jesus Cristo, nosso Senhor, repousando em paz, no Senhor, que Ele interceda, por nós, no céu, e que nós, enquanto vivemos, caminhamos também, buscando essa fidelidade, ao Senhor, a sua palavra, e na ação do Espírito Santo, Amém.